Vá! Vá! Eu tenho você! Vá lá, Max! Vá! 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 Não estou nem tentando correr! Ninguém! 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 Que eu não lembro onde. Eu só sei que está vindo SMS aqui. A Vitória mandando SMS, beleza. Tá. A gente vai... Vamos sair daqui. Ahn... Bater uma foto... Ou intervir? Ahn... Vamos... Vamos intervir. A gente vai lembrar dessa conversa. Oh, Max. Isso foi ótimo. Eu acho que você tem medo dele por uma vez. Eu tenho que ir. Mas obrigado. Isso significa muito. Qualquer vez, Kate. Eu me senti como um herói todo dia, ajudando a Kate, mas agora, Oficial David Dickhead está por mim. Talvez eu deveria me arrumar e me arrumar meu próprio negócio? Eu estou feliz que eu entrou nessa época. Eu não posso estar vendo as pessoas sendo bullying. Beleza, galera. Vou vir aqui falar com a gente. Eu não entendo. Como que a Vitoria e a Victoria faz isso para mim? Oi, Juliette. Como você está fazendo? Oi, Max. Desculpe, eu ainda estou acompanhando. Ahn... Escoopi Poole? Desculpe, você teve que descobriria sobre Zacharias. Ou qualquer coisa. De nada mais tarde que mais tarde. E agora aquela escaneira Virginia não vai rirante minha boca mais. Você já falaste com Zach à Paul dele? O Mr. Badass Futebol Hero é um tipo de chique. Ele disse que sextou a Victoria como brincadeira. Haha! Eu acho que o Warren quer a sua atenção. Ele normalmente faz. Fique aí, Juliette. Até mais, Max. É essa aí. Top and Drive para você. Um lugar cheio de pintura. Eu pagaria dinheiro para ver uma foto dela. Sério? Realmente. Eu gostaria que eu tinha conhecido. Você provavelmente poderia ter criado um investimento de Kickstarter apenas para aquela imagem de ela cobrada em pintura. Havia eu conhecido isso. De qualquer forma, a Victoria levou minhas fotos, então... O drama acabou bem. Então, você teve uma chance de ver o filme Booty no meu flash drive? Hum... Estou muito ocupada. Não, eu estive muito ocupada com a classe. E a vida. Não, cara. Você teve um ano. Ou uma semana. Ou uma semana. Eu vi todos os títulos, Drama Queen. Ha, ha. Seja que você assiste Cannibal Holocaust. Vê-lo. Seen it. Eu estava mais perturbada por todos os emo-vampire movies lá. Não a sensível high school boy loves sensível vampiros, também? Então você é sensível. OUCH! That sounds awful the way you say it. Hum... Como assim? Como assim? Sensitive, normalmente, significa... Não estará tendo sexo com você. Oh, Deus! Você precisa de uma mulher sensível para derrubar sua assa. Se eu tivesse sorte... Falando de hip and fast... Nós deveríamos cruzar no meu carro para fazer um filme real esta semana. Mas você parece distraído. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Esse é meio de um dia louco para mim. Eu quero dizer... Eu literalmente acho que estou indo louco. Eu posso ser uma espécie, mas... Eu sou um bom ouvinte. Para verdade, Warren. Isso é entre você e eu. Não a mídia social. Não me insulte. Max, vá. Eu tive uma experiência incrível em professor Jefferson hoje. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Um dia mudando. Você nunca teve um sonido tão real que era como um filme? Max Caulfield, certo? Você é uma das fotografas de Jefferson? Eu sou um dos seus alunos. Eu sou um dos seus alunos. Que diabos! Eu sei que você gosta de tomar fotos. Especialmente quando você está escondendo no bairro. Você melhor me dizer o que o princípio disse agora. Agora! Me responde assim. Eu disse a verdade. Eu disse a verdade. Eu disse a verdade. Um aluno tinha uma arma. Não! Você disse que eu tinha uma arma. É por isso que ele me levou para o seu ofício. E o que? Dê-lhe uma leitura? Ninguém. Ninguém me leitura. Todo mundo tenta, mas... Eles tentam. Você deve falar com alguém, Nathan. Não analise-me! Eu pago para as pessoas por isso. Não se preocupe sobre você, Max Caulfield. Eu poderia chamar a polícia. Eu poderia chamar a polícia. Fá-lo! Os Prescottes possam os picos aqui. Fique-se de ela, cara! Ei! Deixe-o em si! Ninguém me diz o que eu faço. Ninguém me diz o que fazer! Nós não meus pais, não o principal... Ou o que o bê-o em um bathroom. Fá-lo em um banal. Há. Máx? Chloe? Não p vois. Ele começa a passar. Máx? Isso é ruim. Eu não! Você, escuta! Fá-lo! Fá-lo, eu não vou copos! Não há jeito que eu posso ir para a cidade. Man, Nathan Prescott é maluco e perigoso. Esse dia nunca terminou. Oh, e obrigado, Chloe. Depois de cinco anos, você ainda é Max Caulfield. Não me dê a cara de desculpa. At least, pretend que você é feliz de ver mim. Eu estou realmente feliz de ver você. Oh, e obrigado, Chloe. Isso faz sentido de ver você hoje. Sim, foi esse tipo de dia. Então, o que aquele diabo quer com você? Eu não tenho ideia. Eu sei que ele é um prescórdão. E um c****. Você é um amigo realmente se tornou para você. Warren? Sim, eu o ovo muito tempo. Você não é o único que está em desculpação. E você já está causando problemas. Eu pensava que aqui seria quieto. Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho que ele é um homem que está em desculpação. Eu sou um homem que está em desculpação. Eu acho que você iria estar em desculpação com os hipsters artes escolares. Certo. Você parece como a cover de HipsterGirl.com. At least, você ainda é uma inteligência. É por isso que eu estou aqui. Por favor, chica. Você voltou para o Blackwell Academy. Claro. Sinto muito. Eu me desculpa. Eu sei. Eu sei que as coisas são difíceis de você quando eu me deixei. Como você sabe? Você não era mesmo aqui. Eu não pedi meus pais para ir especificamente para você sobre você, Chloe. Você tem sido em Blackwell por quase um mês semelhão me deixando me saber. Nenhuma said. Eu só queria que se arrumasse em primeiro e não seja um clichê clichê. Eu totalmente poderia ter contido você. Eu beto que você não usa essas desculpas sobre Mr. Jefferson. Não usa essas desculpas sobre mim, Max. Não usa isso. Meu stepdouche tem um monte de ferro de ferro. Talvez você possa fixe isso em meu lugar. Eu preciso de um pouco pequeno ferro. Verdade! Meu stepdad tem um quarto de ferro, e ele realmente é um ferro de ferro. Bem-vindo, Max. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home shit home. O meu quarto parece um pouco diferente do que a última vez que você viu. É legal, pelo menos podemos relaxar. Essa não é exatamente minha zona de relaxamento, meu Stepfurer faz certeza disso. Vem aqui e fechar a porta. Coloque alguma música enquanto eu medicarei. Não, no segundo episódio. No segundo episódio da série. Onde que fica a música, hein? Ela falou pra colocar uma música. Uma caixa... Um armário... Tá, vamos ver as coisas aqui primeiro. Essa carta é da Rachel Amber. Beleza. Temos aqui um cartão postal. Vamos procurar alguma coisa na gaveta. Tivemos muito louco desenhando isso juntos. Alguns desenhos, bonito. Muito bem caprichado. É, temos uma... Uma maleta aqui. Cheio de roupa suja. O que que é aquilo ali? Aqui. Vamos voltar no tempo. Não, a gente não quebrou nada. Tá, temos aqui... Uma caixa. Vamos procurar na caixa. O pai da Chloe. Beleza. Acho que a Chloe sem... Sem um cabelo pintado. E aí, o que mais que tem aqui? Um papel. Tá, parece um relatório aqui do... Relatório financeiro, né? E aqui a TV. Essa TV. É, essa TV não é de alta definição que nem a outra, não. Aqui. Vamos pôr... Dá pra ver os... Ah, só que não dá pra pôr música. Que coisa. Ei, vamos... Procurar. Eu acho que... Eu acho que esse... 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 Tá bem bagunçado. Vamos usar o notebook. Ela parece super feliz. Algumas fotos da menina. Aprontando, né? E aí? Cestinho de lixo. Nossa, tem bastante coisa, né gente? Que que é isso aqui? Ah, foi a Chloe que imprimiu esses cartazes da Raquel. Cesta de lixo. O que que tem no lixo? Vamos procurar... Vamos procurar no lixo, né? Nossa! Quanto papelzinho, hein? O que que tem pra cá? Ei, dê-me isso! Sorry, eu não tentava ser nosy. Obviamente, ela era uma boa amiga. Vou colocar isso mal. Então, quem é ela? Então, quem é ela? Então, quem é ela? Você quer falar sobre ela? Rachel Amber. Ela era minha... Angel. Depois que meu pai morreu e você mudou, eu me senti abandonada. Rachel salvou minha vida. Mano, eu não tinha ideia. Bem, você nunca fez muito esforço para descobrir. Eu era 14. Nós fomos melhores amigos. Então, o que é que é isso? Eu nunca me esqueci. Mesmo se eu fosse um diabólico e não me deixava em contato. Mas você tinha a Rachel. Rachel tinha a minha espécie. Nós iríamos pôr-se do mundo. Você riria o quão diferente nós fomos. Ela queria ser uma estrela. Ela parece uma modela. Esse foi o seu plano. O nosso plano. Vamos lá fora de Bigfootville e para Los Angeles. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Você as pessoas, sua mãe, tentaram parar de te? Minha mãe estava muito ocupada com o Sgt. Shithead. Eu senti o amor. Agora, quando a Rachel realmente desapareceu? Seis meses atrás. Ela só deixou a Arcadia. Sem uma palavra. Sem eu. Como você sabe? Como você sabe que ela desapareceu? Talvez ela quer começar uma nova vida. Como você, ela me dizia, ok? Uma coisa aconteceu com ela. Eu acredito. Eu estou só tentando fazer tudo. Quando Rachel left, ela disse que met alguém que mudou sua vida. E... 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 Você não ouviu nada de ela desde? Como todos em minha vida. Meu pai, você... E... 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 Confundiu. Não estou... Deu. Pode colocar algumas músicas agora? A Khloe sempre era maior que eu. Nós fizemos seu pai para medir a altura. A gaveta, vamos procurar na gaveta. Tá, a garota mudou totalmente, né? Tanto que pintou o cabelo. Vamos ver essa maleta aqui. Cheia de bebidas, a menina tava se embebidando, né? Vamos ver o papel, a caixa, a TV. A janela. Peraí. Vamos ver a janela. É difícil acreditar que a Chloe era minha BFF apenas 5 anos atrás. Quer conversar, não? Eu acho que você ama o silêncio awkward em vez de música. Então, é que eu não sei onde que liga. Ah, tem que ligar a tomada? Aquela tomada liga? Aqui, ó, filtro de linha. Por que eu não vi isso antes? Vamos ligar o filtro de linha. Por isso que o rádio não funcionava. Tava desligada a energia. Agora sim. Tava desligada a ferramenta para fixar a câmera na garage. Chloe, você está ok? Beleza, a música tá baixinha ali. Ela quer ficar relaxada, né? Tá aí, aí. A gente pode sair? Vamos sair. A gente precisa consertar a nossa câmera agora. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente conserta a nossa câmera nos próximos episódios. Ou no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí um gostei. Inscreva-se no canal se você já não está inscrito. E é isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, hein? 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 Obrigado.